E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é o rotina da noite pra vocês No vídeo anterior eu trouxe pra vocês um dia comigo e minha amiga, né? E hoje vai ser a rotina só minha, tá? Então a gente vai começar, né? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve E assine o sininho da notificação pra você perder nenhum vídeo É lógico, né? E me segue também no Instagram, que eu vou deixar aqui E no TikTok, tá bom? Então eu vou deixar passando aqui também E também vou deixar na descrição do vídeo meu Instagram e meu TikTok, tá bom? Gente, agora eu vou tomar um banho E hoje eu lavei meu cabelo Ele tá muito bonitinho Então hoje eu lavei meu cabelo e eu vou tomar um banho agora, tá bom? E é isso, hoje eu já volto com você, tá bom? Bom, gente, acabei de sair do meu banho Já vesti meu pijama aqui Eu não consigo mostrar muito direito pra vocês E agora eu vou puxar meu cabelo Tô com a torrela aqui na cabeça Só que eu vou tirar, tá? Tô com a torrela aqui na cabeça Gente, como vocês viram, eu terminei de pijama o cabelo, né? É bem bom aqui, gente, meu cabelo Bem fininho mesmo, tá bem? Agora eu vou passar o meu creme corporal Da paixão que eu amo muito Gente, já terminei de pijama o cabelo no meu corpo E vocês vão ver isso aqui É porque é o creme que eu passo no meu rosto Quando é de noite, tá? Eu vou olhar aqui pro espelho Que tá aberto do meu lado Tá bom? E pronto, gente Sem nilha pra vocês ver direito Nem uma roupa assim, tá? E agora eu vou jantar, tá bom? Vou mostrar pra vocês Bom, gente Agora eu tô aqui jantando, né? Hoje eu tô no macarrão Com sardinha e creme de galinha Vocês nunca viram isso Mas aqui eu como tudo que estiver aqui na minha casa, né? E eu tô tomando com suco de laranja, tá, gente? Põe aqui no copo Põe aqui no copo, né? E aí eu vou comer E eu volto mais aqui pra gravar pra vocês, tá bom? É, a gente resolveu amarrar aqui meu cabelo Né? Porque tava seco E não queria que meu cabelo ficasse solto Já terminei de lavar as louças Que eu sujei da minha janta, né? E agora eu vou assistir um filme Que eu vou deixar aqui passando, ó, pra vocês O filme que eu vou assistir, tá bom? Então eu vou assistir Quando eu terminar Eu volto com... Gente, apareci aqui pra vocês, né? E ontem não pude gravar Porque eu assisti E acabei dormindo E eu não consegui gravar tudo pra vocês, né? Então hoje Eu vou gravar só um Um último pedacinho pra vocês, né? Já tá de tarde Eu sou no meio-dia Então agora eu vou almoçar E depois eu vou tomar um bobo Porque eu acabei de chegar no shopping Acabei de chegar no shopping Por isso que eu não consegui gravar pra vocês de manhã Porque eu fui pro shopping, tá? Só vou tomar um bobo E depois E logo, né? Então aí eu fui E agora eu vou gravar pra vocês E a minha tarde, tá bom? Gente, agora eu tô almoçando, ó Tô comendo bainhão Com calabresa E... É frio, gente Então eu vou comer Pra não terminar Eu volto pra gravar E mostrar pra vocês, tá bom? Gente, terminei de almoçar De lavar as louças Pra vocês E agora eu vou passar um Esfoliante caseiro Que eu fiz aqui em casa É que eu esqueci como é o nome Acho que é café ou alguma coisa assim Eu vou passar aqui E vocês vão ver, tá? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, 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 tchau Mas aí eu vou deixar ela em 5 minutos aqui no meu rosto Pra limpar, tá? E vocês podem rir aí, gente, que eu tô muito fria com essa máscara aqui, né? Pois é, gente, aí eu vou esperar e depois eu vou tomar um banho, tá bom? Bom, gente, já tirei aqui o esfoliante do meu rosto, já tomei um banho E agora eu vou passar o leite de cola no meu rosto É necessário? Não é necessário, né, gente? Você passar porque você gosta de esfoliante Mas eu quero passar o leite de colônia também no meu rosto De colônia, né? Vou pôr aqui no algodão E é isso E pronto, gente Gente, já terminei aqui de passar E agora eu vou arrumar aqui a bagunçinha Gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve, tá bom? E compartilha, tá? E eu vou deixar meu Instagram e meu TikTok na descrição Como eu já falei pra vocês E foi isso, gente Um grande beijo e até o próximo vídeo, tá? Tchau